Inabalável ao fim de 11 anos, no poder, Mark Rutte recebe um mandato para formar governo pela quarta vez com a vitória do partido VVD nas eleições dos Países Baixos. O resultado destas eleições é o que os eleitores dos Países Baixos me deram. A mim e ao meu partido, um voto claro de confiança que nos obriga à humildade e a darmos o nosso melhor para ter sucesso. A principal surpresa é o mau resultado do Partido da Liberdade, de extrema-direita, liderado por Heert Wilders, relegado para o terceiro lugar, atrás dos liberais do D66, aliados de ruta. Wilders foi vítima da divisão de votos na área, com o aparecimento de um novo partido, o Fórum para a Democracia. A vitória acontece num contexto tenso, marcado pelas medidas de confinamento resultantes da pandemia e pela contestação por vezes violenta às medidas. As opiniões dividem-se. O coronavírus daqui a um ou dois anos já terá passado, devido ao confinamento e a todas essas medidas. As regras agora em vigor parecem-me bem. Não acho que o Ruth tenha feito um bom trabalho. Há múltiplas questões em que não atua o bem. Muda muito de perspectiva e tem sido populista. O resultado da Ruth também é um sinal de aprovação em relação às políticas rígidas que tem defendido relativamente ao orçamento da União Europeia. As eleições aconteceram devido à dissolução do governo, na sequência de um escândalo depois do Ministério das Finanças, ter pedido o reembolso de benefícios sociais, nomeadamente a comunidades minoritárias. As questões raciais, a imigração e a Covid-19 são prioridades importantes, mas as relações com a União Europeia também desempenharam um papel crucial. O primeiro partido pan-europeu, Volta à Europa, ganhou três assentos e entra pela primeira vez para um parlamento nacional. Somos um partido europeu, presente em todos os países da Europa, com o objetivo de respondermos juntos a estes desafios. Conseguir assentos no Parlamento Nacional neerlandês nas primeiras eleições legislativas em que participamos é um excelente resultado e um grande incentivo para as próximas etapas na Europa. No poder há uma década e a preparar o quarto governo, Marco Ruta vê estas eleições como um sucesso, mas a questão é saber quanto tempo pode a próxima coligação aguentar. Obrigado por assistir!